Bom dia gente, olha que sol maravilhoso em Londres, aqui é a casa onde a gente tá, sua portinha vermelha linda, fofa E agora o caminho é cheio de folhas e caídas e tudo mais, é maravilhoso E a gente vai pro Big Bang, já pra começar assim, pá, com impacto, vou levar vocês até lá A gente vai pro Big Bang, já pra começar assim, pá, com impacto, vou levar vocês até lá Subindo aqui na Westminster, na estação, olha com quem que a gente se depara Big Bang, que lindo Agora olha quem tá lá no fundo, no Dom Ai, que lindo gente, que saudade que eu estava com a Jaque também passando por ali O que vem lá? O que vem lá? E aí é bonito! É bonito né, lindo e maravilhoso É lindo de morrer Ai gente, só sei dizer, não sei dizer, só sentir na verdade Não consigo ter palavras para esses momentos Agora a gente atravessou a rua pra ver ele de outro ângulo Que maravilhoso Todo o parlamento, ó Todo o parlamento, ó A Londó é lá Agora a gente vai dar a volta aqui pelo rio O Big Bang tá lá e daí a gente vai dar a volta pra ir na Abadia E o caminho aqui é super fofo, super lindo, com o tom das folhas meio amarelinhas Do jeito que eu gosto Olha só que parque mais fofo aqui atrás do parlamento E aí Folas todas caídas Folas todas caídas Como vocês podem ver, tá chuviscando um pouquinho aqui, e agora, ó, já aqui, e agora a gente tá na abadia de Westminster, sou péssima pra filmar, péssima pra filmar em selfie assim, mas só vou fazer direitinho aqui pra vocês, ela é maravilhosa. Agora a gente tá aqui na frente da abadia de Westminster, onde, né, assim, o Harry, o Harry é ótimo, né, o William e a Kate casaram, mas a gente não vai entrar porque são 20 libras, tipo, né, imagina, ó, a libra tá 6 reais, né, a gente vai não deixar passar dessa, mas ela é linda, 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 linda por fora. Chuvinha, protegendo a câmera, agora a gente tá indo caminhando até a Trafago, Trafago, Square, pra ver se a gente ia contra alguma coisa pra almoçar, e tem também a National Gallery lá, então, enfim, nem sei direito o que a gente vai fazer, mas só caminhar já tá bem bom. Música 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 Olha o Cisnes em fileirinha, que lindo, gente, olha que lindo. Música Gente, meu Deus, o que que eu bebo? Música Aqui atrás de mim, ó, tá London Eye, tem o Museu da Cavalaria também. É muito bonito, muito, 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 muito. Quer dizer, tudo aqui é bonito, né, sério, acho que esses vlogs tão ficando bem chatos, porque eu só consigo falar que é lindo, que é maravilhoso, o que que é? Música Olha que lindo A gente acabou de almoçar em uma cripta da igreja de St. Martins, porque acho que é isso. E é bem legal um lugar pra quem curte umas comidas mais diferentes. Super indica. 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 Saímos da Trafalgar Square, agora a gente está na Leicester, não sei se a gente se producia, mas sempre está rolando um showzinho, uma coisinha aqui, e aqui na frente é onde as pré-estreias são feitas, os filmes e tudo mais. Música Agora a gente entrou aqui na parte da Chinatown, a gente está procurando na verdade a entrada principal que a gente ainda não achou, mas uma hora a gente acha, olha... Música A gente está aqui, meu Deus, cada vez que eu pareço eu estou mais descabelada, a gente Música 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 E aí a gente já comeu no Shake Shack, aqui no Covengale, e daí eles estrearam essa árvore linda, olha só! Música Música Então gente, vou terminar o vlog por aqui, espero que vocês tenham gostado de ir para com a gente no Covengale, no Parlamento, essas visitas básicas, mas que não podem faltar obviamente né, os símbolos principais aí de Londres, e agora a gente vai descansar a bagunça ali atrás das nossas camas, arrumar a cama, tomar banho, enfim né, fiz algumas comprinhas, depois eu mostro para vocês, Música e é isso, então até amanhã! Música 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 Música